Essa é meio manjada, mas eu acho que ela tem mais a cara do perrengue que a galera tá passando. Volta pra cá. Ok. É o round de vocês. Cara, vamos ali pra porta. Vamos atacando ele à distância, minha opinião. Não quer tentar fazer ele abrir a porta? Não vai abrir a porta, velho. O Isaacão falou que é possível. Se o mestre falou que é possível, então... O Baragó acredita que é possível pelo tamanho das marretas do bicho, a força dele, que o Baragó já tomou duas burduadas do maluco. E a porta, aquela de pedra da entrada, ela parece ser mais fraca do que essa de metal. Diante dessa afirmação do mestre, eu acho que é uma boa tentativa. O problema é que, cara, eu acho que a gente... Eu acho que vai ser muito foda matar esse cara na porrada, sabe? O bicho tem a ser muito alto. Tem damage reduction, não toma spell. A gente vai demorar muito tempo a matar ele. É o round de vocês. Por mim, partiu lá pra porta. Raíneos, vamos lá pra porta. Eu vou tentar atrair ele pra quebrar essa porta de pedra. Cara, eu não consegui nem imaginar como a gente fica, mas beleza, vai. Não, eu não sei como a gente vai ficar também, mas vamos lá. Certo, que agora vai ter que ficar encostado na parede. Não, eu já sei. Eu caixo de prote... Tá, peraí, peraí, deixa comigo. Eu vou mandar um prote... Vamos mais pra frente um pouquinho, eu tenho protection fluível. Eu caixo de protection fluível em mim e vocês ficam escondidos aí, sei lá. É GG. Vamos lá. E como que ele vai? O bicho vai escolher você em verdade. Me segue, me segue aí, só me segue aí. Vem pra cá. Eu faço direção pra eu vir pra cá. É o último round de coisa, eu vou pra cá, velho. Move, move aí. Vamos lá? Eu acho que não deu aqui, peraí. Tira essa cortina aqui, ó, azar. Tira, 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 foi a mão, ó. Eu até quero não sei onde eu... Peraí, vamos fazer por parte, como dizer, Jack Stripper. Vamos dar 55. O Jack Stripper? Que versão é essa da história, cara? E aí, assim, a gente vai andando quando... Peraí, vai ter uma hora ali que eu vou pedir o Aenis pra parar, tá, Luiz? Era um Jack Miche, cara. Ele ganhava sua... Se misturando com as prostitutas. Ele ganhava a vida das mulheres. Ele ganhava a vida mostrando as suas partes, é por isso. Nossa, do cadilho. É... Não, peraí, anda, o Aenis do Carilho. Dá só, dá só um... Tá, vamos, vai, vai. Peraí, não, vou parar aqui na porta já, mano. Eu vou... Tá, deixa eu ver onde o golem vai agora. Eu vou castar a Protection Flurivo em mim no próximo round. Me cura aí, maluco. Vocês estão... Vocês pararam ali na porta, né? É. Eu posso fazer todos vocês com a malenquia ali? Não, na próxima, no próximo round. Aí eu falo pra galera assim... Tá, agora calma. Me cura aí, Aênios. Deixa que eu vou usar o Protector Fluido em mim mesmo. Mas o Aênios andou quanto? Não, ainda tem que ser no próximo round. Tem que ser no próximo round. Aproveitei o último round do Ace pra... O último round do Ace, né? O Lobo foi ali. Teve um que veio pra cá. Esse aqui que tem baixo é fora, não? Ou ele deu ali pra cá e... Não, ele... Você passou, ele... É, ele foi pra fora. Beleza, tá aqui. Tá ali, pronto. Aí passou um round inteiro, você pode mover o Golem também. Antes da gente fazer o negócio de curar e... Isso, isso. O Golem, ele vem lá daquele corredorzão, daquele corredor lá da direita superior. Onde é que ele tá? E ele para aqui. E aí ele entra na sala, ele vê... Vocês veem que ele tá andando apressado, mas ele é meio desajeitado. Aí ele, tipo, dá um scan na sala, vê vocês e ele se vira na direção de vocês. E os lobos, eles meio que tentam cercar vocês, mas... À medida que o Aenius vai andando, os lobos vão andando pra trás também. Eles não... Não encostam na proteção. Passa o round? Passa o round, são vocês. Acabou o race. Tá. É... Eu vou castar protection from evil em mim agora. Beleza. Castor. Como é que é uma comba lá de jogar o dado menos do que... É o R menor do que 4. Muradinho, direcione seu poder. Proteja-me do mal. É toda a fórmula. Aí depois, né, tantos de 8. Na sequência, tu já coloca R menor que 4. R menor que 4. Mais 6. Não é só um, posso rolar de novo. Tá aí. Cura 24 pontos. Não vi, cara. Não vi, tava olhando pra outra tela aqui. Eu vi, eu vi. O mestre tem que ver, senão não vale. Então faz aí o roleplay. Muradinho, dê-me sua força e proteja-me do mal. E nesse momento, você se sente abençoado e protegido por Muradinho. Uma onda de... Aí, cara, quando... Uma onda de proteção percorre todo o seu corpo e você se sente... Na presença de Muradinho. Agora, assim que ele termina, cara, eu toco... Eu toco ele. Onde que bateu a marretada do Gualim? No Baragó? É. Bateu no braço do escudo. Eu sigo no braço do escudo, assim, antes dele sair. Caraca, o Aenos realmente fala latinho, então ele tá enrolando muito bem. Então ele escolheu essas palavras direitinho antes, cara. A deus Bell tem um coach, né, cara? Caraca, cara. Eu tô criando aí as falas do Aenos, achei que o latinho ficava mais a ver, já que dá um clé e tal. Foi a lua de mel na Itália, né? Tá, é o seguinte. Eu quero muito ficar fazendo aleatório, eu ficava muito sem nada a ver. Então eu fiz um pra ele falar no latinho, a língua que ele usa pra falar os feitiços. Eu usei o protection from evil, tá? E eu movi pra ali onde eu botei meu token. No caminho, eu vou fazendo... Sai daqui! Sai daqui, seus lobos! Aí eu vou passando, e aí eu olho lá pro golem, eu olho lá pro golem e falo assim... Ô, cabeça de lata! Vem pegar aqui o tio Baragó! Sai daí, sai daí, seus lobos! Ô, cabeça de lata! Vem cá, porra! É isso aí que tá rolando. Os lobos voando em volta do grupo, assim, tentando cercar. E o golem andando. Tu, 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 tu. Azé, agora é o seguinte. O que eu vou tentar fazer é isso. Eu vou lutar, mas de maneira que... Tentar me esquivar dos ataques, pra ele bater na porra da porta, tá? Tá. Aí você deu, você tentou dar um taunt nele, né? É. Os caras tão dentro da sala, porra. Eu tô... Antes que todo mundo... A gente vai ter o mesmo round, né, todo mundo. É, vocês podem agir, eu não sei o que vocês vão fazer. É, vocês têm... Eu queria castar uma Fireball nesses lobos aqui. Não, cara, melhor não, tá bom? Vai castar onde, demo? Não. Mas no mínimo que eu dou é 6 de dano. Não. Se eu tirar um em todos os dados, eles têm 10 de vida. Eu quero que você pingue no mapa onde você vai castar o Fireball. Valeu aqui, caralho. O que você acha que eu tava medindo até agora? Sei lá, maluco. Porra, só tô falando. Fireball, 20 de raio, né? Se não me falha a memória. É. É 20? 20. O cara agora não pega que é 25. Ele vai sentir só um calor, assim, no rosto. Vai, tá tranquilo. É aqui, esse quadrado ainda é frutado. Oi? É, só não pega esses três aqui. Mas esse lobo aqui, que quadrado que ele tá, cara? Qual deles? Esse aqui, ó. Esse lobo, ele tá aqui, ó. Olha, o montelho da ajuda. Ele tá nesses dois quadrados aí, ó. Só esses três aqui na direita que não tomam. O de cima, perto da mesa, toma. Se eu só tá aqui, ó. Aqui como... O de cima, toma. Se eu só tá aqui como centro... Aqui não. Aqui toma, aqui toma, aqui toma, aqui toma. E o grupo lá embaixo? Aqui não. Aqui toma. Então, os três ali da direita não tomam, mas... O grupo, os seus amiguinhos. Seus coleguinhas. Não, não, não pega. Pega, tá fora. Pega esses aqui todos, mas esse aqui, ó. Agora aqui, esses dois não. Tem um terceiro pra cá, não tô vendo, né? Tem, tem. É, você deveria ver. Vai lá, Hagen. Já escolheu o centro? Pinga ali no mapa. Risca no mapa. Ah, tem um terceiro. Aqui não é não. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ter que medir de novo. Não, não é aqui. É esse aí, beleza, beleza. É aqui, ó. É aquele ali. 20, 20, 20. Aqui não dá, que dá. É aquele ali, o X marks the spot. É, isso aí, mano. Lança aí, Demo. Ô, cacete de agulha, pai. Ah. É... Que método de mandar feitiço, cacete de agulha? Nunca tinha ouvido falar isso. Essa palavra mágica. Não. Tava rezando antes, mas beleza. Uh. Comecei... Ah, não. Eu só conceitrei... Conceitrei assim, porque sai do meu dedo, né? A bolinha luminosa. Aí mandei... Aí continuei fazendo a reza. Não reza, mas a castava já. Aí quando chegou no ponto que eu queria... Fireball! Yes! Uau! Altos efeitos sonoros. Eu boto o escudo na frente assim, né? Paragosta sentiu o calor da Fireball. Fireball foi boa. Foi em 21. Explode no meio da sala. E aí vamos fazer o check de... De reflexo. Fazer o... Se tiver 10 de vida, nem adianta, tá? Se tiver 10 de vida, pode matar todo mundo aí. É, mesmo que... É, isso é verdade. Mesmo que passe no teste. A não ser que ele tenha e-dodd, ó. Como é o nome da porra? É... 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 Twin e-dodd? É. Se passar, não toma... É... Tá, são aqueles 3 ali do canto inferior direito. É... O resto tu não pega. Então vamos lá. As criaturas, elas são bem rápidas, tá? Ô, louco. Olha os dados do Azex. Peraí, mais 20 de reflexo? É que aqui apareceu o 3. É, aqui tá aparecendo o 3, de repente 23 no chat. Não, é que saiu o 16, o 3, né? Mais 7. O 3 foi a enganação. É o bug do cheat aí, a gente dá isso. É. É, o bug do cheat acontece isso mesmo. Qual é o save do teu negócio ou o demo? Qual é o número alto? Eu já fiz pra 3, 1, 2, 3. Como que é mesmo? 10, mais... Quanto tu tem de int? Eu tenho mais 5, eu tenho 20. Mais 5? Então é 18. Tu tem um Apple Spell Fox, alguma coisa assim? Então, eu acho que aquele Spell Fox tava errado. Quando eu ia ver que fit que era, eu tava em dúvida. Mas acho que eu não tenho Spell Fox, não. Tá, então se eu não tivesse Spell Fox, é 18. É, mas recebe a metade, eles vão morrer do mesmo jeito. Tô checando aqui. Tá. É... O Hagen lança aquela bola de fogo. Vou até botar o som de novo. Ele expugiu a bola de fogo no centro do salão, tomou um cuidado muito grande pra não pegar o Baragor, pra pegar a maior quantidade de criaturas possíveis e não pegar o Golem. E de repente, aquelas... Aquelas... São 4... São 5, 6, 7, é isso? 7. Os 7 lobos, eles são simplesmente obliterados. Boa. Essa foi só pelo meu braço. Deixa eu tirar os outros ali. O Joselito, né? Aquele lá no canto inferior esquerdo pega também, né? Pega. Caraca, tirou todo mundo. É... É servo alto. Como é espaçosa essa dungeon, de repente, né? Vou ficar ali junto com todo mundo. O Panda lembrou ali, cara. O que foi obliterado também foi a mesa, cara. A mesa e as paradas tudo, cara. Viraram pó. Sobrou só uma cadeirinha ali no meio da sala. E ela até deu uma... Chamuscada. É, ela até deu uma andada pro lado ali pra... Por causa da explosão. Você volta? Eu vou ficar no meu cantinho aqui, junto com todo mundo, na bolinha de felicidade. Na bolinha da alegria? Na bolinha da alegria. Na rodinha. Na rodinha da alegria. É... Vem, bichão. Caraca. Faltava ser que o jeito... A gente passou o carreto nos lobos. Ô, Azefos, o túnel aí atrás da gente, ele é alto, ele é baixo? O túnel, ele era... Aqui. Na altura da sala. Era da altura da sala. Era bem alto? Era alto, era alto. E lá nos esgotos? Não tanto. Não tanto. Lá nos esgotos daria pro golem lutar? Ele... Ele ficaria... Assim, quando vocês foram chegando mais próximo desse local, os corredores ficaram mais abertos. Mas, uma boa parte do tempo, vocês foram em corredores mais fechados. Vamos botar aí uns... 50 metros de corredor mais aberto. A partir de 50 metros, daí eles ficam mais estreitos. Tá. Beleza. Beleza. É... Deixa eu só movimentar aqui os lobos que restaram. Vamos lá. Esse aqui, ele vem em cima do Baragó. E ele fica assim, com a cara em cima do Baragó. Isso aqui é a porta já. Eu tô ignorando esses lobos. Eu tô olhando só pro... Isso. Eu tô olhando só pro golem. E é isso aí. E é o golem. O... Acabei pulando ele. É... Baragó, repete aí o que você falou pro golem. Ô, cabeça de lata! Vem aqui pegar! O golem, ele olha pro Baragó. O Baragó tá ali, né? Batendo, né? Um machado no escudo, fazendo um barulho. E o resto do grupo tá lá no fundão do corredor. Estão dentro da sala, pô. Ué, sobrou. Tinha mais um lobo ainda perdido, mano? Tinha dois lá em cima. Ai. Ele tem linha de visão ali pro Hagen, tá? É... Vamos rolar uma porcentagem disso. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar... 25%... 20% de chance dele ir no Hagen e 80% pra ir no Baragó. Mas ele vai passar pelo Aeneus? Ele tá indo na tua direção. 20% de chance de... Eu não sei se ele tá dando linha de visão pra mim, tá vendo? É, ele tá indo na tua direção. Não, mas eu tô dizendo pra ele passar pela porta e chegar até mim. Isso que eu tô dizendo. Não, ele é neutro, velho. É o Golem. Não, eu digo do espaço mesmo. A porta, você... Ah, não, só dá. Ele saiu por aí. Ele saiu por aí. Não, não, calma. Ele tá indo... Não, ele tá indo... E não seria... Confesso que não vai ser muito difícil ele atropelar o Aeneus. Se ele quiser ir em cima do Hagen. É... 20% de chance. Vocês escolhem... Rola um D20. Escolhe quais são os dois números que vão... Que fazem ele ir na direção do grupo. E o... Né? O restante vai na direção do Baragó. A cara do Gruntar, ela é icônica. Eu peço pra galera bater um print. Porque é aquela cara assim do tipo... Cara, se... Eu sei que se eu rolar esse dado, eu vou tirar os dois números. Essa é a cara do Baragó. 20% são quatro números. Desculpa, quatro números. Ó, excelente. Escolham quatro números. E eu dou essa chance aí de ir em cima do Hagen. No D20, quatro números. Eu não vou escolher porra nenhuma. Vocês escolhem aí. Ah, o Hagen tá perigo. Ele escolhe, pô. Quatro? É. No D20, são quatro números. Vai, 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 mano. Cinco, sete, dezesseis, quatorze. Cinco, sete, dezesseis, quatorze. Beleza, rola o D20 então, Demo. Cinco, sete, dezesseis, quatorze. Cinco, sete, dezesseis, quatorze. Valendo. Rola um D20. Uh! Uh! Caralho! Caralho! Ah, caralho! Demo, Hagen. Suor, cara, um pingo de suor, assim. O, 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 o... Alguns músculos específicos do seu corpo travam nessa hora. Fecham. Porque você viu ele, ele, ele... Olhando assim, dando aquela olhada na sala. Ele olhou pro Paragó, aí ele olhou pra você, cara. Olho no olho. Ele ficou olhando pra você e ele começou a vir na tua direção, cara. Não passava nem agulha com vaselina, velho. Ele começou a vir, bicho. E ele tá vindo. E aí ele foi vindo na tua direção. E aí quando ele tava no meio do caminho, o Paragó deu um gritão. Véi, aqui, cara de lata. E aí ele vira e vai na direção do Paragó. Mas a hora que ele virou... Oh! Você sentiu um... Um alívio. Botar aquele... Deu aquela afrouxada, né? É. E ele parou... Aquela cara de vergonha logo depois, né? Da afrouxada. Tá lá. Ele foi na direção do Paragó. Deixa eu virar ele pro Paragó aqui pra ficar bem característico. É... São os lobos. Vocês veem que os outros dois lobos, eles cercam vocês por trás, tá? Nossa, mas tem uma galera no chat que não entende nada de probabilidade, né? Probabilidade de qualquer número é igual. É, a probabilidade é igual. Se é 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Cada número no D20 é 5%. Mesmo que for estudado físico, o galera precisa estudar matemática. É urgente, velho. A não ser que seja o Gruntar jogando aí. Se for o Gruntar jogando. Por isso que ele mandou, escolheu e não rolou. Deu certo. Deu certo. É assim que o azar funciona. Ou não funciona quando é com o Gruntar. É... São vocês. Os lobos se moveram, eles ficam ali. O Aaron Golem já foi. A Enos. Agora são vocês. Cara... É com a Enos, era o primeiro da... Eu sei, eu vou dar um 5-fit aqui para chamar a atenção do bichinho. Eu vou gastar... Tem um scroll aqui de augurio. Eu vou gastar ele. Pra você me dizer se vai dar certo aí o que o Gruntar vai fazer. Essa é a primeira vez em vinte e tantos anos de RPG que alguém lança augurio numa mesa minha. Nunca vi também. Cara, nunca vi também. Eu já tinha... Também não. Os clérigos mais ortodoxos das minhas mesmas. Mas é a primeira vez que eu estou vendo fazer um sentido, velho. Cara, eu vou marcar um pauzinho aqui. Vou marcar dois pauzinhos de XP para o A Enos. Tá aqui. A Enos tá carregada de XP aqui. Porque assim, se eu sei que não vai dar certo, eu grito pra ele, velho. E a gente vai com ataque. Porque ele pode morrer aí, mano, na tentativa errada. Como que o A Enos gritaria vai fuder a Bahia? Como que é o vai fuder a Bahia do A Enos? Mano, ele vai ter uma revelação, velho, tá ligado? Não, não. Mas como é que... Faz aí o Rolipé antecipado se der errado, cara. Do A Enos falando vai fuder a Bahia. Vai fuder a Bahia! Por que bora? Algúrio. Acho que é a primeira vez que eu vou ler a descrição dessa Bahia. Direito. Tá, cara. Primeiro é o seguinte, velho. Eu venho aqui pro cantinho, tá ligado? Aí eu olho ali na direção. Porque aqui eu tenho a linha direção pro Baragor, tá ligado, cara? Aham, aham. Eu estendo, cara. Eu fecho os meus olhos com uma mão. A outra mão eu estendo em direção ao Baragor. E falo. Que mora me fortuna revelare. Desculpa, pessoal. Cara, tá muito maneiro esse latim, cara. Tá muito maneiro. Aí. Você tenta a chance de dar certo isso, né? A chance de receber uma resposta com o significado é 70% mais 1% com nível de conjurador. A pergunta... Você faz o teste secretamente, posso determinar que uma pergunta é tão clara que o sucesso é automático. Qual o nome do Espel? Algú, deve ser a Augury. É. Augury. Não, se você cair fora, você vai me dar nota. As respostas são pra você ver como é que tem tempo que eu não vejo isso, cara. Se falhar, você vai me dar nota. Eu vou perceber que falhou, entendeu? Eu vou ser bom nota. Nada. Cara, eu não tenho certeza se daí vai dar certo ou não. Eu lembrava da descrição... Lembrava não. Eu lembro que eu li essa descrição no AD&D, no 3.0. Caralho, 3.0, 3.0. Eu não quero desanimar vocês, mas tem um minuto de caching time. Não, tudo bem. Um minuto são 10 rounds. Depois que já deu o negócio todo... Desculpa, tira o pauzinho, tira o pauzinho. Deixa um pela boa intenção. Será que é por isso que ninguém casta? É, muito provavelmente. Ou poderia ter castado antes de ir no Shadow Tips, por exemplo. Isso, antes de ir no Shadow Tips seria legal. Prevejo, com os meus poderes de mestrísticos, um monte de augurios sendo castados a partir de hoje pelo Aene. Só prevejo. Com certeza. Aene, sua ação. É isso, eu fiz. Eu castei o augurio, velho. Agora eu vou ficar concentrado aí. Demora... Demora... Eu vou continuar nesta. 10 rounds. É. E você quer saber... A gente mora, cara. Ela não é meio contra a Timora, não, essa parada? Porque você vê o futuro e você já se prepara de acordo. Timora não é uma parada de, ah, é a sorte. Vai acontecer. Velho, eu fechei os meus olhos. Entreguei e pedi pra que Timora me revelasse a sorte dela. Tá bom. E se isso não for um ato de fé, de confiança na minha deusa, então eu não sei o que é. Não sei o que é. Enquanto você tá concentrado, pode movimentar? Não. Não. Vai ficar aí. Certamente não. É. Só pra eu saber. Vai ficar 10 rounds aí. Beleza. É... O restante. Tá. Mas vai mandar mesmo? Vai mandar o Spell mesmo? Vou. Ah, tá. Vou, mano. Vou ficar parado aí assistindo. Vou fazer alguma coisa. Eu vou dar um FireFit pra trás e vou entrar em Full Defense, Osapos. Mas a ideia é desviar, esquivar, né? Eu quero que ele acerte a parede ali atrás. Tá. Tá vendo onde eu fui ali, né? FireFit pra um Defense. Você tá num Full Defense? Vamos criar essa regra agora. É... Esse Full Defense, pra você poder direcionar, eu não vou dar todo o bônus. Tá? Como assim? O Full Defense tem mais 4, né? Isso. Então não vai ser mais 4, vai ser mais 2. Porque você, de certa forma, tá querendo direcionar. Então você não tá só na defensiva. Você tá meio que tentando atrair ele. Então não é Full Defense, é um Half Defense. Você tá... Não vai atacar, vai ter o mesmo efeito pro ataque do Full Defense. Não ataca. Mas você, pra poder direcionar essa ação dele, pra atrair ele, você meio que tem que se expor um pouco pra guiar pra onde ele tá indo. Beleza. Então eu vou dar um mais 2 de chance. Mais 2. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar... Melhor ainda. Você escolhe o quão defense você quer ser. E cada... Cada ponto que você reduzir da tua defesa, eu vou dar de percentual de chance dele acertar a porta. Ele tem 20% de chance a cada ataque que ele erre de acertar a porta. No máximo. Entendeu? Não entendi, não entendi. É... É... Não, eu vou dobrar isso. Tô criando essa regra agora. É... Se você entrar em Full Defense, você ganha 4 de bônus no AC. Ok. Você vai definir o quanto você quer trocar desse bônus no AC por chance dele acertar a porta. Cada ponto que você abrir mão do teu bônus de AC equivale a 10% de chance dele acertar a porta. Do Full Defense? Do Full Defense. Então eu quero os 4 pontos. Os 4 pontos. 40%. Se ele te errar, tem 40% de chance dele acertar a porta. Beleza. Beleza? Tá feito. É isso. Isso aí. Quando a gente... Quando ele entrar em combate, quando a gente estiver perto, eu vou poder usar o combate expertise. E aí aumenta-se pra 5, tá? O... Eu tinha pensado em fazer que nem o Guitar Hero te falou ali, mas acho que... Mas você pode usar o combate expertise sem estar atacando? Não, então, agora não. Não, por isso que eu tô usando o Full Defense. Tá. Aí no próximo round, quando ele entrar em combate, aí eu uso o combate expertise. No próximo. Mas sem atacar, você pode usar o combate expertise? Não, eu vou atacar. Qual é o problema? Eu ataco. Em Full Defense? Não, aí eu saio do Full Defense e uso o Combate expertise. Eu troco. É porque agora eu não posso porque ele tá longe. Mas esquece isso. No próximo round. Se você sair do Full Defense, ele para de ter essa porcentagem de acertar a porta. Mas não dá pra trocar pelo combate expertise? Porque é mais ou menos a mesma coisa. Aí o combate expertise é 1. É mais 5. Porque aí eu... Menos 5 pra atacar, mais 5 no AC. Entendeu? Tá. Dá pra trocar. É uma maneira de lutar se esquivando, digamos assim. Dá pra trocar. Beleza. Aí no próximo round a gente vê. Mas nesse round é isso. Agora é isso. Beleza. Esse lobo veio pra cá. Ele continua te assediando. Esse outro mexeu pra cá. Esse outro moveu pra trás. Porque o Aenis deu uma mexidinha ali. Eles não podem chegar perto. Os outros que estão ali embaixo. Deixa eu centralizar aqui. Foi mal, galera. Eles estão rodeando vocês. E os lobos continuam uivando. E o bicho vem. Enquanto isso, eu tô olhando o golem. Vendo se eu acho algum ponto fraco. Sei lá. Algum ponto que pareça ser mais fraco. Não sei. Se for o caso da gente ter que agir também. Tá. Beleza. Você não viu nada especial não, o servo alto. Uhum. É. O Hagen já agiu? Não. Só falta o Hagen, né? Uhum. Todo mundo já agiu menos o Hagen. Hagen. E dormiu? Não, não dormi não, mas... Mas tá quase. Não posso dar mais uma fervor, porque vai curar a vida do maldito. E vai chamar tesão pra você, cara. Você tá maluco? Isso tanto faz. É, o problema é que eu queria dar uma fechada, mas também vai me chamar a atenção. Vai chamar a atenção dele. Não tem nada pra fazer, cara. Você acha que eu esqueci de ficar 10 minutos parado porque eu sou bobo. Pode ser. 10 minutos não, 10 rounds. Não tem nada pra fazer, o cara vai ficar lá pulando, eu vou ficar fazendo o quê? Não, então eu pensava que pelo menos dá um race pra eu ajudar o Baragor. E ver o Anão? É, mas aí o race depois vai fazer foto e a gente for lutar contra a coisa. Não, tem mais, mas tudo bem. Não, eu não vou fazer nada não. Ou ele vai durar lá pros 100 rounds e aí eu vou fazer ele desistir, ou ele vai desistir antes disso e aí a gente vai recortir pra um bote pra esse perfil. Vou ficar lá, Baragor, Baragor, Baragor. Mas você pode fazer o seguinte, você pode vir pra cá pra ficar mais escondidinho aqui. Só ficar lá torcendo e dá certo. Tem uma classe que faz isso. Se bem que eu posso fazer, se eu ir pra frente pra eu sair da visão dele. Tem uma classe que faz isso. Mas ele vai ficar de costas, meu. O Golem não vai olhar pra trás, cara. Não, mas ele ainda tá na minha visão. Não, tudo bem. É melhor ficar isso. Sim, sim, fica melhor. É isso. Eu dou um passinho pra frente e só fui me esconder. O Hagen tá ali na beirinha do Magic Circle, atrás do negócio ali. Que bom que é elfo, porque é magrinho, né? Cabe atrás da frestinha ali. E lá vem ele. Nós vamos entrar num embate agora que é o... Os dados do Azequus versus os dados do Gruntai. Mas aí é a pena, né, velho? A mão peluda de Deus. É literalmente Davi com bolinhas aí. O Baragor tá ali fazendo aquele taunt, chamando a atenção dele. O lobo tá, porra, bem perto. Porque antes do Magic Circle, os bichos estavam longe. Então tem um efeito psicológico do bicho estar longe. Mas agora, cara, o Magic Circle é 30 centímetros em volta do... O Protection Family é 30 centímetros em volta do Baragor. Então tem um lobo que tá bem do lado ali. Ele sabe que o lobo dá algum dano que enfraquece o adversário. Tudo que o Baragor não quer nesse momento. E tá vindo aquela criatura... Né? Clang-ing. E fazendo todo aquele barulho. Clang-clang. E vem com o martelão e levanta assim. Tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec. E dá um golpe de cima pra baixo, assim, pra tentar achatar o anão dentro da terra. Dentro da pedra. Ups! Pegou. Pegou. Ele rola assim também no jogo de vocês, Gruntar. É foda, velho. Olha só. 21. Caralho! Muito forte a pancada dele, Baragor. Você se escondeu embaixo do escudo, assim. Mas não teve jeito, cara. A pancada veio e bateu com o martelo. Ele amassou o teu escudo e foi na tua cara, assim, cara. Tipo, se você não tivesse posto o escudo, você já não tinha mais rosto nesse momento. É, são vocês. Estou castando. A Enel está castando, Baragor. Tá, agora então... É o terceiro round que eu estou castando, não é? Não, é o segundo. Segundo. Eu só castei no round passado. Tá bom. Quer anotar aí, cara? Vamos controlar lá na bolinha azul. Agora vai morrer. Quando ele estiver morto, vai dar errado. Botei dois ali na bolinha azul do teu camarada ali. Tá bom, beleza. É, Baragor. Agora eu vou usar os cinco pontos de expertise e vou dar porrada nele. É... Vai fazer o mesmo esquema? Tá valendo, tá valendo. Então, cinco pontos, cinquenta por cento de chance. Se ele me errar... Cinquenta por cento de chance. Se ele te errar, acerta a parede. Beleza. Eu dou porrada. O que sair aí, menos cinco. O que sair no chat, menos cinco. Ó. O que vocês têm de buff num cobre, né? Cinco, não. Não. Não, não. Beleza. Servo alto. Eu tô ficando nervosa com a situação. Branco para atacar ele só tem um, né? Que é o abenço. Tô olhando esses lobos aqui atrás da gente. Tô tentando achar um jeito de sair da situação. E é isso. E é isso? Vou tentar... Não, agora eu não tô mais prestando tanta atenção no golem. Tô olhando esses lobos aí. Que tô aqui perto. Hagen. O que eu tenho que fazer? Vamos agilizar. Roda vocês dois aí. Que daí o pessoal vai passar. Eu dou a chance vocês fazerem alguma coisa. Eu por mim, você... Cada coisa eu boto o número lá. Ah... Eu tenho que sair de posição pra tentar fazer alguma coisa, mas... Vocês vão fazer alguma coisa, mano? Não, não. Eu teria que sair do Protection from Evil pra matar os outros. Ele vai passar dez rodadas discutindo que a gente não vai fazer nada. Abre mão de falar e deixa os lobos para dez rodadas, rodadas e os dois rola pra acelerar. Não, os lobos estão parados. Os lobos já estão parados. Então, esse é o terceiro. A Enel já botou lá... Na verdade, tem o ataque dele, né? Tem o ataque do Baragó. Não, errou. Esse menos um que fica pra sempre de força? Oi. Ou tem um tempo? Isso é uma dúvida que o Hagen carrega consigo nesse momento. É, é ele, né? É... Pera aí, o... O Baragó já foi, aí agora é o Golem nisso. Agora é o Golem. É, na verdade, o meu é entre o... É depois disso. Ah, velho, você tá de brincadeira, né, mano? Caralho. Ah, vai se foder. Caralho. Cara, depois eu vou resgatar esses halls do bicho, cara. Só foi assim. Não, teve um que ele errou. Porra. Dezenove, mano. Você deu um crítico, você ia matar o cara. Cara, eu vi 10 e 10 ali. 13. Eu vi 10 e 10. Vocês viram ali? Não, eu vi 4 e 2. Eu vi a real. Não, não. Eu vi o 10 e o 10, e os dois viraram no último momento pros outros dois minutos. Ah, não, não. Não vi isso, não. Não vi animação desse jeito, não. Graças a Deus. Eu fui ficando nervoso. Eu falei, olhei pra um, cara, vai dar 10. Outro vai dar 10. Vai dar 10. Não, virou 2 e 6. Vixe, Maria. Esse agora, Baragor, esse agora pegou na tua perna, cara, e deu uma entortada na tua perna esquerda ali, bateu, abriu, você viu que esmagou e quebrou o osso ali, você tá com a perna bem avaliada. É você, Baragor. O Aênio já acrescentou um, os outros dois não fazem nada, é o Baragor. Se cura aí, Anão. Que o clérigo aqui tá cantando aqui, tá fazendo alguma coisa. Eu não tenho como me curar, eu dou um passinho pro lado e bato nele, eu dou um passinho pra cá, olha isso. E dou porrada, mesmo esquema, expertise. Vai lá. Eu aguento mais um round só, velho. Não, não é como. Faca. Ah, que sacanagem. Nossa, resvalou no 20. Resvalou no 20. Beleza. É... É ele, né? Uhum. Uhum. Eu não tenho poção, cara. Tá sem raste. Isso, Baragor, que eu deu certo aí, hein? Ah, não, eu abri mão do... Puta, por um, velho. Não, cara, você não... Não, cara, você não... Não, seu combate, se precisa, né? 5? É, mas então, eu abri mão desse... Você abri mão desses 5. Desses 5 pra... Se ele errar, pega na porta, entendeu? Ah, entendi. Uhum. Puta. Tomei. Eu só tenho mais o... O Shield of Faith. Só o Shield of Faith, pois é. É isso aí. Vai dar o dano. A cabeça anda no ataque, não é no... Isso. Agora acabou o meu gajo. Faca. A ação de vocês? Ah... Você não tem poção de cura? Eu tenho, mas se eu puxar a poção de cura, ele me estopora. Eu vou mover agora. Agora foda-se. É. Vai parar teu cash aí, sinto muito. Sou eu? Posso andar? Posso mover? Pode, pode. Eu vou dar um if-draw aqui pra dentro da sala, velho. Beleza. Ah... Eu vim até aqui assim. Tá. Você tá com a parada lá, né? Não... Não... Não afeta. É. Eu dei o if-draw e fui pra lá. Beleza. É... É ele. Ele vai na... Ele segue na tua direção. Ele tá lá... Deixa eu ver só pro... Eu tô ocupando esses quatro aqui. A Zex conseguiu acertar tudo, velho. Ele... Ele... Ele vai... Ele passa... É... É... E os lobos abrem caminho pra ele, tá? Ele passa nessa porta? Passa, passa. Ele passa. Ele saiu de uma dessas. Saiu de uma dessas. Ele vem até aqui. Na verdade... É, ele tá aqui, né? Ele já tá na... Ocupando o quadrado da entrada da porta ali. Mas não faz mais nada. Ele só anda. Dá pra ver que ele poderia ter feito mais coisa? Tipo, ele andou e parou no lugar ou...? Não, ele só... Ele não parou. Ele andou o movimento dele. Ah, tá. E vocês vêm... E vocês vêm... Vêm... Vindo na sua direção... Essa criatura. Que parece que ele vai crescendo à medida que ele vai chegando perto de vocês. Ele fica com a postura mais ereta e vem. Vamos dar a volta aqui, né? Então, agora nós vamos atacar o bicho? Eu vou... Tomar a poção de cura, velho. Vai fazer... Vai tentar de novo a parada? Ah, eu não sei. Podia dar certo. Mas, porra... Sem cura não dá, velho. Tem que curar. O bicho bate pra caralho. Não, hein? Sim, então. Mas... Assim, o Azekut nerfou o bicho que eu já vi. Mas... Se quiser ir na porrada, vai. Do jeito que é um golem, não vai, velho. É. A gente vai ficar o ano inteiro aqui batendo nele e não vai matar, porra. Mas vamos lá, ué. Vamos dar porrada. Eu tenho que... Eu tenho alternativa, mano. Eu vou tomar a poção, cara. Eu tenho uma cura imoderante e vou tomar a poção. Ou a gente pode dar a volta aqui atrás e tentar de novo. Sei lá. Independente de qualquer coisa, eu vou tomar a poção. Minha única cura imoderante? Você pode tomar a poção e eu vou dar a quanto? Porque eu não vai ter que... A poção e eu vou tomar a poção e eu vou dar a 4 quadrados. O it-dravo, quanto que eu posso voltar? Eu não posso voltar muito também, né? O que é isso? Minha cura imoderante. Ah, essa é a cura. Eu sou muito preguiçoso pra fazer a macro. Porra. Preguiça dar nisso aí, ó. Não fode. 16 com 3, 19. Fudido, fudido e meio. 1, 2, 3, 4. 40, né? Que dá pra mandar isso. Então, vamos recuar junto, né? Tchau. E aí, ó. E aí, ó.